Fala nação alvinegra, isso aqui é galo, tem que respeitar, passamos o carro por cima de mais um rival Mais um invicto que vem pro amigão, que enfrenta o galo e sai, não só derrotado, mas estraçalhado no confronto contra o 13, no amigão Iguatu não tinha sido vazado ainda, eu falei isso pra vocês no pré-jogo, não havia sido vazado ainda nessa série de um bullying, dois bullings, três bullings em Iguatu Saiu daqui não só vazado, mas arregaçado depois do 3x0 ontem no estádio Arnone Sátio do Amigão Falar pra vocês desse jogo, ontem estava sem voz, tomei muita chuva, não tive como fazer o vídeo hoje, com uma condição um pouquinho melhor Ainda rouco, já dá pra amanhecer melhor, dá pra fazer o vídeo pra vocês, agora você sai pro trabalho Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas, se inscreve no canal, deixa o live, o like, ativa o sininho, comenta, compartilha o vídeo Vamos embora porque o galo está passando o carro por cima de todo mundo 3x0, 100% de aproveitamento, 4 jogos, 4 vitórias, melhor ataque da competição, melhor saldo de gols da competição Há 3 jogos sem tomar gol Ontem Marquinhos fez gol, Rafael Castro, Rafael Castro fez gol E Amada jogou melhor, nação, tudo caminhando muito, muito bem pra essa classificação Pra essa classificação em primeiro lugar e pra o favoritismo Pro acesso pra Série C do ano que vem Vamos com calma, vamos falar sobre o jogo Primeiro, muita chuva tá, muita chuva no Amigão, estive lá, tomei chuva pra caramba Não lembro de ter tomado tanta chuva num jogo como tomei ontem O estádio no segundo tempo teve um momento que eu achei que não ia ter mais jogo Mas o árbitro teve bom senso, viu a drenagem do Amigão sugou rápido As poças d'água quando a chuva deu uma pequena amenizada E aí voltou até condições de jogo O intervalo tava muito charcado, no começo do segundo tempo muito charcado Mas a chuva não atrapalhou, pelo menos não o galo Pelo contrário, o time jogou ainda com mais propriedade Primeiro tempo, os primeiros minutos mostrou já o que seria a tônica do jogo Três atacando, Iguatu se defendendo Tentando espetar no contra-ataque, principalmente nos cruzamentos No primeiro tempo mais pelo lado esquerdo No segundo tempo a gente ia ver que foi mais do lado direito Cruzamentos perigosos Mas o galo em todo momento, na filosofia do Vaguinho Dias Pressão alta, atacando, pressionando, sufocando o adversário E foi assim, numa saída de bola que eu já via O estádio já não tava lá essas coisas Eles quiseram fazer a saídinha curta, tava fazendo a saídinha curta com o Iguatu Iguatu gosta de querer Saber, dizer que sabe jogar com os pés Lembra que ele gostava até de bater pênalti, né? Quando tava aqui E aí, já tava mapeada essa jogada Que seria a perda de bola deles na saída de bola A perda de bola deles na saída, quando saíam jogando E foi exatamente o que aconteceu Uma pressão no lado direito de ataque do 13 O Thiago Alagoano consegue roubar A bola vem pro Yamada, o Yamada levanta a cabeça, cruza E o Alas Peramucano sofre a carga Pênalti claríssimo, o árbitro marcou Ele mesmo bate, faz 1x0 E aí o jogo já começa a ficar mais tranquilo pra gente E a chuva aumenta O que dificultaria, em tese Criações de jogadas de gol Então o primeiro tempo termina 1x0 No segundo tempo volta Tem acabado, desviu parte do bancado Já tava comemorando, né? Porque no intervalo desce pra não tomar tanta chuva E aí quando volta, com menos de um minuto de jogo 2x0, uma jogada linda do Yamada também Que, repito, jogou melhor esse jogo A gente tem que reconhecer isso Dar César o que é de César Jogou melhor, tomara que continue evoluindo Lembra que eu tinha pedido pra vocês Dar mais um ou dois jogos pra ele entrar no ritmo e tal E ele jogou bem ontem Faz a jogada, cruza O zagueiro corta o Marquinhos Que também ontem é... Assim, Marquinhos é um jogador na Ação Alvinegra Que, tecnicamente, ele é limitado Principalmente se a gente comparar o 8 Que a gente tinha que era Edmundo Não tem comparação, tecnicamente Individualmente Só que ele, taticamente, é muito importante Ele é a formiguinha do meio de campo Ele ajuda Ele tá em todo lugar do campo Ele tá Ele tá cobrindo o lateral direito Depois ele tá apoiando do lado esquerdo Depois ele tá no meio ajudando o Copete na marcação Ele é um cara que tá em vários lugares do campo Ele se mexe o tempo todo 90 minutos de muita correria E ele é muito importante nesse meio do campo do terço Pra dar uma sustentabilidade Junto com o Copete E, eventualmente, até armando junto com o Yamada Certo? Então, ontem ele vai pro ataque nesse momento E na sobra de bola na meia-lua Ele chega batendo e faz um golaço 2x0 E aí, praticamente, matando o jogo O Iguatu já não tinha mais condições Condições de correr atrás do resultado O campo é gramado encharcado E vou fazer uma referência aqui pra vocês Olha, o Tiaguinho e o Copete O que esses dois caras correram Deram carrinho Se jogaram em poça d'água Sofreram falta Disputaram bola Cara, esses dois caras Parecia que estavam virados no 220 o tempo todo ontem Copete e Tiaguinho Me chamaram muita atenção Os caras não pararam um minuto Independente de chuva De água De qualquer coisa Correram muito Tanto que o Tiaguinho vai Já com 3x0 Depois do terceiro gol Quando o Yamada bate o escanteio O Rafael Castro faz o gol de cabeça Depois do 3x0 O Tiaguinho teve mais umas duas ou três chances Que os caras pararam com falta E uma delas O cara deu uma tesoura por trás O Tiaguinho ia sair na cara do gol E aí foi a expulsão do zagueiro do Iguatu E aí o jogo definitivamente Ficou resolvido pro 3 Depois aí não tinha como Tinha que administrar um pouco O Vaguinho fez algumas mexidas Mas de novo Uma baita atuação do 13 Muita propriedade Se era o único invicto Além do 13 no grupo O Maracanã era invicto Quando enfrentou a gente 4x0 O Iguatu era invicto Quando enfrentou a gente 3x0 Estamos passando o carro Em cima de todo mundo E agora falta Pra terminar essa primeira parte Do campeonato Jogos de ida Enfrentarmos o Atlético Cearense Que vai ser o próximo jogo Lá no Ceará Que era o saco de pancada Mas que venceu O Maracanã tem que estar ligado Entrar sério no jogo lá Porque eles estão com moral Que ganharam o jogo Vão querer entrar na briga Definitivamente E depois a gente tem O América do Natal E o Potiguar E esses 3 jogos A gente mata os jogos de ida E aí inicia de novo Enfrenta esses mesmos times Nos jogos de volta Já que são 7 De ida e 7 de volta Pra aí sim A gente ir pra segunda fase Mas olha Só um desastre Tira o texto Da próxima fase da competição Só um desastre Não estamos obviamente Matematicamente classificados Precisaremos de mais umas 3 vitórias Pra classificarmos matematicamente Se não matematicamente Mas estaremos virtualmente classificados Com umas 3 vitórias Sem dúvida nenhuma Mas só um desastre Tira a classificação do 13 E agora é focar Pra classificar em primeiro Manter A gente já criou uma gordura 5 pontos de vantagem Pro América do Natal Que é a segunda América que venceu o Potiguar Ontem por 2x0 E o resto do grupo Tá todo embolado 7 pontos 7 pontos 4 pontos 4 pontos E o Lanterna tem 3 pontos Se embolaram Deixa eles se embolarem lá Vamos É melhor a campanha É o nosso Melhor ataque Melhor saldo de gols É uma das melhores defesas Então É manter a pegada Não baixar Acredito Até porque a gente tem Que classificar e classificar bem Se o 13 classificar Com a melhor campanha Geral O 13 se chega Até o mata-mata do acesso Vai decidir todos os jogos Em casa E melhor Se chegar a final da competição Vai fazer a final da série Desse ano em casa Assim como fez Contra o Ferroviário Só que ali A gente sabe O que aconteceu Que depois do acesso O time se desconcentrou Enfim Saíram A turma bebeu Farrou E aí foram lá pro Ceará Tomaram aqueles 3x0 É aqui a gente conseguiu vencer Mas não foi suficiente Então Um passo de cada vez Um objetivo de cada vez Classificação Classificação em primeiro E aí Um primeiro mata-mata Um segundo mata-mata Subir E depois se subir Vai vir coisa boa aí Se a gente esse ano Subir Nego Não vai esquecer 2024 Nunca mais Certo? Que esse time Se não relaxar Se manter o foco Se se manter assim Na segunda fase da competição Que é um outro campeonato Aí A gente tem um favoritismo Forte Pra Ganhar esse campeonato brasileiro Da Série D Certo? Vamos calmo Vamos botar a carroça Na frente dos boas Vamos com calma Buscar a classificação Primeiro Mas vejo Coisa boa Esse ano Demais pra gente Certo? Então é isso Então foi um jogo De propriedade Um 3x0 Então o 3x0 Joga na chuva Joga no sol Joga no granito Joga Onde quiser jogar A gente joga E esse time aí Dá conta dentro de casa Fora de casa Vamos pegar o Atlético Cearense É um jogo teoricamente Mais fácil do que o de ontem Mas é fora de casa É lá no Ceará Então se a gente jogar O que a gente pode jogar A gente não perde o jogo A gente traz ponto lá do Ceará E aí vem pra pegar o América Depois em Campina Esperamos que sem chuva Dessa vez Pra gente poder ter um público melhor O público não foi tão ruim Como eu imaginei que pudesse ser Até porque tava chovendo bastante Mas a gente consegue Fazer um público melhor Se o clima ajudar Né? Mas enfim O mês de junho a gente sabe Que é um mês de chuva Tá chegando aí Chegando o São João E aí São João com 13 Com Série D Com Galo Numa fase dessa Vai dar uma combinação Muito boa Certo na ação? É isso Líder 12 pontos Mais 3 gols no saldo Iguatu vazado 1, 2, 3 vezes E agora Se recuperar Recuperar a voz Recuperar Depois da chuva de ontem Depois do Do programa Aventureiro de ontem E agora E agora a gente Se concentrar Pro próximo jogo Começa tudo de novo Foco 100% E buscar a vitória Mas foi um baita jogo Comentem o que vocês imaginaram aí Falei que podia ser 2x0 Acho que eu falei 2x0 no pré-jogo Falei 2x0 Foi 3x0 Ainda pensei em falar 3x0 Se não Vou pedir só o 2x0 mesmo Mas deu certo Deu certo demais A outra parte da cidade de Campina Grande Hoje está Mais um dia de tristeza De silêncio total A turma do novo autosporto da Paraíba Quietinha, caladinha O presidente lá renunciou O presidente lá renunciou Deve ser complicado O cara estar numa situação dessa Vendo o rival deitar e rolar no campeonato O cara sem horizonte nenhum Nosso rival hoje não tem horizonte Se é que eu posso chamar de rival Não tem horizonte nenhum Os caras não sabem como vai ser o dia de amanhã Se vai ter dia de amanhã Eu fico muito triste Muito triste E vou dizer uma coisa para vocês Torcida do novo autosporto da Paraíba Vai piorar, vai piorar para vocês É isso, nação Abraço Tamo junto Se inscreve Deixa o like Ativa o sininho Compartilha Vamos embora Que a semana começou Começou a trabalhar com a camisa do galo hoje Valeu Tamo junto, nação É nóis Tchau 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 Tchau